E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Cities Skylines para vocês aqui na nossa grande Haldério. É gente, vocês viram que eu não teve vídeo segunda-feira, não estava com uma cabeça legal para gravar. Não que hoje eu esteja, mas eu quero me divertir. Como a gente se diverte? Jogando, né? Então, vamos já deixar aquele like que está chegando agora no canal não é inscrito. Vamos se inscrever, aproveitar e ativar o sininho também. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tinha feito para preparar o último episódio. Eu estava trabalhando aqui na parte alta da cidade. Isso aqui tinha uma rotunda aqui, essa parte daqui estava aqui. Então, o que eu fiz? Reduzi um pouquinho essa área, coloquei uma interseção aqui. Criei uma pequena avenida aqui e joguei essa rotunda para cá, porque eu quero fazer aqui o nosso terminal de carga integrado com o nosso aeroporto. Eu queria ter feito isso já, mas eu vou deixar para fazer isso depois. Eu estava vendo o seguinte, eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero em dois episódios. Então, vamos tentar levar a série para mais uns vídeos. Claro, se vocês continuarem apoiando, porque tem algumas coisas que eu ainda quero fazer por aqui antes de partir para a cidade nova. Uma delas vai ser fazer o aeroporto de carga, a outra vai ser reformular o nosso aeroporto principal. A outra, que eu quero finalizar isso aqui com o zoológico em level 5. Hoje ele já está com 6 mil visitantes, ainda faltam 4 mil para a gente poder chegar no level 5. Vai demorar um tempinho. Isso aqui é meio devagar. E tem aqui algumas coisas que a gente podia fazer em cima. E eu quero hoje mexer nessa área aqui. Eu quero fazer um subúrbio e depois fazer um presídio aqui no campo, que a gente ainda não fez. Tem que ter a cadeia de Haldério para botar aqui os criminosos. Então, vamos brincar hoje fazendo um bairrozinho, um subúrbio, algo bem mais light. Eu tentei manter aqui a nossa estação de bondinho e a estação de metrô. Então, a gente vai ter uma ligação de bonde para cá. O fim da linha do metrô passa a ser aqui, então vai servir o subúrbio. Vai passar aqui no nosso futuro bairro de alta densidade, que eu ainda quero fazer por aqui. Olha que legal, ficaram esses prédios aqui. E eu estava vendo, tem uns prédiozinhos de TI aqui bem bacaninha. Olha só, olha que bonito esse prédio aqui. Gente, muito legal. Isso que eu quero fazer, uma área com prédios bem diferentes, bem grandes. Vou botar uns prédios únicos também. Vai ficar legal, vai ficar legal. Mas vamos focar então no episódio de hoje. O que eu estava pensando? Algo bem tranquilo, algo bem simples, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, deixa eu criar um layoutzinho aqui e a gente já vai aproveitar a nossa demanda e tentar encher ele ainda hoje. Bom, como eu disse, algo bem simples mesmo. Então, fiz aqui um gridzinho básico. Depois eu vou dar uma decorada aqui, aproveitar que tem essa vista da rodovia. Não é a melhor vista do mundo, mas a gente vai botar um pouquinho mais de árvores aqui, depois que as casinhas todas fizerem. E puxei aqui uma estrada para fazer o nosso presídio nessa área de cá. Então, é o seguinte. Vamos começar pelo comércio. Eu quero tentar, inicialmente, colocar o comércio do lado de cá. Poder fazer o pessoal vir para cá. Eu acho que eu posso colocar desse lado também. Inicialmente, vamos fazer aqui. Eu quero que venha os primeiros comércios até para poder puxar energia para o lado de cá. Não sei como vai ser, mas vamos tentar o seguinte. Então, aqui vai ser casinha, aqui vai ser casinha, até aqui. Começou a fazer o comércio, beleza. Vamos já liberar essa área de cá. Eu vou loteando aos poucos para a gente poder não ter tudo junto. Sem poder esquecer, claro. Delegacia de polícia, vamos colocar uma aqui nesse cantinho. Vamos colocar um bombeiro. Pode ser do lado de cá. Clínica médica. Crematório. Crematório é sempre importante. Está faltando água. Para. Na próxima cidade eu já sei. Eu vou tirar essa necessidade de ter água e luz. Caninho passando que, putz, ninguém merece. Vamos colocar uma clínica médica aqui. Tá, deixa eu puxar a água para cá. Pronto. E agora é esperar a nossa cidade começar a crescer. Vai dar uns probleminhas ali de falta de luz. Normal, mas daqui a pouco os prédios começam a vir e a gente já resolve isso. O que eu podia fazer também é dar uma valorizada nessa área, né? Porque não é porque é subúdio porque não merece. Vamos colocar um parquezinho infantil aqui. Aí eu já puxo. Bota do lado de cá. Aí eu já vou puxar provavelmente a energia para lá. E a gente pode colocar mais um parque. Aqui. Aqui. Aí eu já aproveito e pego essa área bonita aqui. Eu já faço algo bem legal com isso também. E vamos ver como isso aqui vai crescer. Eu acho que isso aqui vai dar conta, tá? Tenho medo com essa alta densidade se isso aqui vai dar. O lado de cá vai ser de boa. O lado de cá eu acredito que também. Qual que é coisa? Eu tento ver aqui uma entrada extra direto para cá. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Deixa rodar aqui. Vai crescendo. 77 mil e 200 de população. Vamos ver se isso aqui vai chegar nos 80 e poucos. Acredito que sim. Porque como tem todos os serviços, eu acho que vai ser rápido. O problema é demanda, né? Mas demanda vai vir. Demanda vai vir. Vamos aproveitar a nossa demanda de comércio. E colocar uns comérciozinho menorzinho para o lado de cá, porque é descida. Aqui a gente pode já puxar normal. Já coloquei nas bordas. E vamos jogar casinhas para o lado de cá também. Coloquei em loteio que falta. Deixei alguma área ainda para poder botar mais comércio aqui. Se bem que enquanto não tiver pessoas aqui morando, vai dar aquele probleminha de falta de trabalhadores, né? Mas tudo bem. Pelo menos temos um metrô aqui, ó. Que pode trazer todo o pessoal para cá. Então, aqui vai estar de boa. O pessoal aqui está bem tranquilo. Está bem servido. Porque tem tanto o metrô quanto o bondinho para levar aqui para baixo. Para levar para o outro lado da cidade. Para levar até a nossa área inicial. Inclusive com balsa para passar para o outro lado para assistir jogo de futebol. Então, ó, pessoas temos. Meio de transporte a gente tem. Então vamos deixar o pessoal começar a usar. E está vindo bastante gente. O pessoal está vindo para esse lado de cá. O pessoal está vindo para esse lado de cá. Isso aqui que é legal. E aos pouquinhos vai ganhando vida essa nossa nova área, ó. Pérezinhos vindo. Muito bom. Ainda falta um pouquinho de residência, mas a demanda está baixa. Mas enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso presídio. Eu lembro que eu tinha feito isso aqui uma vez. Custo 120 mil. Manutenção, 2,4 mil por semana. Tudo bem. Vamos fazer uma média. Vamos ver como é que nós estamos. 33 milhões e 600. Eu sei que tem hora que ele está ganhando 100 e tem hora que estamos perdendo 50. Então não dá para a gente levar isso aqui muito a sério, tá? Mas tudo bem. Deixa assim. Ele vem aqui. Eu queria colocar ele mais para cá. Então para colocar ele mais para cá, eu vou ter que puxar uma estrada. Pode ser uma estradinha normal. Bota uma dessas industrial para cá. Puxa aqui. 15. Deixa eu ver o tamanho dele. Se eu botar aqui, tá bom? Acho que tá. Eu podia botar mais perto. Aqui. Podia puxar mais 5. Vou tentar botar mais 5 aqui. Aí eu puxo 10 para cá. Puxo 10 para cá. Não sei porque foi... Não, essa rua não é... Mais ou menos. Mais ou menos. Dá para a gente deixar isso aqui. Vamos usar aqui o nosso rotatório builder. Vamos botar. Eu já botei ali de 20, que é o pequenininho. Dá até para botar aqui. Eu consigo botar 10, será? Nunca tentei. Ah, dá. Ó. Coloca 10 ali. Coloca um outro aqui. Só para retorno. Ó, estamos perdendo já 30, viu? Então... O importante é pegar fungo. O importante é pegar fungo. Já dizia. Sabe o ditado do Minecraft. Então vem para cá. Bota o presídio. Dá para colocar... Ah... Bota aqui. Tá pegando o cantinho. Beleza. Mas aqui eu uso o nosso movit. Eu ajeito aqui. Ah... Não ficou ruim. Vai faltar luz. Tá bom. Vamos puxar luz. Vamos puxar água. Olha só. Já está patrulhando a área. Olha só. Tem aqui o Arkana Zylon. Muito legal. Bonito esse prédio. Muito bonito. Gostei. Gostei. Agora, ó. Todos os bandidos de Haldério têm um lugar especial para ficar. Vão ter até uma vista da cidade para dizer assim. Ah, estou perdendo isso. Sou ladrão e vacilão. Sou ladrão e vacilão. Mas tudo bem. Como é que está aqui? Está crescendo. O pessoal reclamando que não tem trabalhador instruído. Tudo bem? Vai ter? Calma, gente. Calma. Deixa o pessoal vir para cá. 77,900. Estão chegando nos 78. Daqui a pouquinho isso aqui vai dar aquela explosão quando começar a aumentar a densidade. Então, aqui é questão de tempo. Deixa o tempo rolar e vamos ver como isso aqui vai ficar. Eu estava tendo problema de lixo acumulado aqui. Então, eu coloquei aqui mais duas incineradoras. Continua com lixo aqui na prisão. Apesar de ter as incineradoras na frente. Coisas de Seeds e Skylines. Que até hoje o nosso aeroporto também seguido está com problema de lixo. E olha que processamento de lixo aqui tem bastante. Já está aqui de novo. O problema é esperar o caminhãozinho passar por aqui. O que eu não sei que pode estar acontecendo também. Aqui, ele tem 15 caminhões e está usando somente 5. Aqui, tem 15 e está usando só 2. Aqui, tem 27 e está usando só 2. Eu não sei porque eles não usam toda a sua capacidade. Tá? Porque orçamento tem. Orçamento tem. Aqui, andou abaixando um pouquinho. Já andou subindo de novo. Estamos na nossa média. Está pegando fogo aqui no prédio. Pelo menos é um princípio de incêndio. Cadê a nossa brigada? Cadê a nossa brigada? Vamos acompanhar aqui, ó. Em tempo real. Vamos ver se vai chegar a se espalhar as chamas por aqui. Ou se os bombeiros vão chegar antes. Ó. Lá vem eles. Lá vem eles. Para. Calma. Calma. Ó. Começou a pegar fogo. Chegaram. Chegaram. Apaga. Rapidinho. Rapidinho. Os bombeiros aqui são eficiente. É isso aí. Tá. Nossa população já está com 7,8 e 700. Então já foi aí. 1.500. E eu não fiz um distrito aqui, né? Vamos pintar um distrito aqui. Só para a gente poder ter um controle. Distrito da cadeia. Pronto. Então, ó. Nós temos aqui uma população de 1.185 habitantes. Tá. Aqui entre a maioria adultos, muitos adolescentes, muitas crianças. Eu coloquei escola. Tá. Temos uma escola fundamental aqui. Ainda está com capacidade. Tem uma escola secundária aqui. Também está com capacidade. Qualquer coisa, tem o bondinho, tem o metrô para vir para cá, que tem mais escolas aqui também. Sem educação, esse povo não vai ficar. E aqui, ó. E aqui, ó. Eu dei uma arborizada aqui em volta. Ó. E acho que aqui dá para ver até a cadeia aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Tá. Tá. 78 e 800. Eu vou deixar isso aqui correndo mais um pouco. Alguém nos abandonou. Tá. Então, tchau, Pati. Não quer ficar. Tem quem queira. Então, quero ver isso aqui mais denso. Eu achei que a gente fosse chegar nos 80. Vamos chegar. Mas não hoje, que está demorado isso aqui. Eu tenho que correr para colocar esse vídeo ainda hoje. Mas está aqui. Já está tudo preenchidinho. Aos pouquinhos, isso aqui vai aumentar. Até porque eu acredito que ainda está ainda. Residência 1, de 2. Algumas já subiram para 2. As primeiras, talvez. Vamos ver aqui. As primeiras a gente colocou. Está tudo ainda na 1. Aqui ainda subiu. Já está no 4. Mas a maioria ainda é level 1. Então, quando isso aqui subir para o level 4 ou level 5, aí sim a gente vai ter uma população bem maior. Mas está aí. 79 e 500. Vamos dar uma conferida no nosso zoológico. 7 e 600. Muito bom. Já foi mais 1.500 visitantes. E eu quero ver mais uma coisa também. Que é a nossa arena de basquete. Então, aqui. A primeira partida a gente perdeu. Aquela que a gente fez o vídeo. Depois a gente ganhou uma. Perdemos outra. E ganhamos mais duas. No total, ganhamos três e perdemos duas. Está melhorando. O jogo está virando. O jogo está virando. E eu não mostrei para vocês, eu acho, o sistema de metrô que eu fiz aqui. Então, tem uma parada aqui. Outra parada aqui. Sobe aqui perto do nosso cassino. Esse jeito no comentário falaram. Faz um cassino. Já temos um cassino aqui. Para na rodoviária. Para aqui na Praça da Árvore. E vem até a balsa. Então, o lado de cá também está protegido. E aqui está o nosso cassino. A área de jogatina da cidade. Está bonito isso aqui. A torre lá. Nem aparece na tela. Tem que dar um zoom para fora. Mas está aí, gente. R$ 79,500. Falta pouco. Falta pouco. Gente, por agirar isso. Então, ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. E tchau. E aí E aí